Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Ó, juda era falso, mas você, minha filha, tá de parabéns, Gil Nada não, só me amostrando aqui pra vocês Tô apaixonada Hoje tô te parando, vou mostrar um vídeo meu Peguei na tua flauta a tua cobra Apareceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Hoje tô te parando, vou mostrar um vídeo Oh, hot She say, babe, I'm nasty, I say, me too I like fucking you in public, she say, me too She don't like using no rubber, I say, me So she wanna fuck me, cause I'm tugging, I say, me too I might just hit it, don't move I might just hit it, don't move Vem no beat do Debattez Tô pensando, tá Vem no beat do испuri Pourre, 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 pourre Pourre, 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 pourre Buy, pourre, 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 pourre Buy, porre, pourre Money, buy, porre, pourre, pourre 水 Main é muito ruim, buy All the spaceships traditional space agives White black, shop never have a day Mo Bear mousse chante Hoje é só baile ruim, Mandela, Marconi no doze Ela vai sentar, só copo no ralto Só tapa no vento, arranca essa placa, senão vai moer Mochila nas costas, radinho no pulso Então tá mocado, nem vou esplanar Se algum vir na bota, levar nas se desce Errou Campnot, Fiat, Fiat Minha amiga tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Então sou pura, louca mesmo Deu pala, nós tá fudendo Brota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga Rude nessa piscina Se eu tô com placa, eu já mudo o clima And I want you to know, baby I love you like a love song, baby Tô apaixonado Hoje tô de pará, minha, vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Hoje hoje tô de pará, minha, vou mostrar um vício meu Hoje é só baile ruim, a Mandela Marconi no 12 Ela vai sentar, só copo no alto, só tapa no vento Arranca essa placa, senão vai moer Mochila nas costas, radinho no pulso Então tá mocado, nem vou explanar Se algum vir na bota, leva, nasce, desce É roupa, pinote, fiat, feio Ela era lá da Barra, ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A mina chegou gigante, cheia dos esquemas O moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia mal, ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Se você abaixar cinco dedos ou mais Significa que você é a melhor namorada do mundo E o seu namorado tem muita sorte Abaixa o dedo se você deixa seu namorado ir à festa sem você Abaixa o dedo se você não liga se seu namorado curte E comenta fotos de outras garotas Abaixa o dedo se você não se importa dele ter amizade com a ex Abaixa o dedo se ele pode flertar de brincadeira com outras pessoas Abaixa o dedo se você não se incomoda Quando ele encara outra garota que achou bonita Abaixa o dedo se você não vê problemas dele sair com os amigos sem você Por exemplo, pra barzinhos Abaixa o dedo se tudo bem pra você ele guardar presentes da ex Abaixa o dedo se ele pode ter várias amigas que você não se incomoda Abaixa o dedo se você aceita não ter livre acesso ao celular dele E por fim, abaixa o dedo se você não fica brava Se ele esquece alguma data que você considera importante Vem no beat do party pass Tô pensando, tá? Vem no beat do empurra, 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 empurra VAMMA LÁ VAMMA LÁ Você tem argumento Highlander, comédia Roubamo o teu Zai Sua beguida Lu et Vitton Também sua peita ta vilã Highlander, comédia Também roubamo o teu hype Ficou bolado? Faz isso It'd be better if we had just never met Can you believe that I mentioned you even though When I was with you I never felt more alone I wish I never responded to all those texts It'd be better if we had just never met Ela não sai pra pegar ninguém Não precisa de homem, dinheiro ela mesmo tem Ela não tá nem aí pra nada Só pode falar mal quem paga suas contas de cara O grave faz dum e a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz dum e a bunda dela bate Sua amiga tá na sede, me liga pra sair da bad, mas eu não caio nesse macete Eu sou pura louca mesmo, deu para lá, nós tá fudendo, brota na base, bebê cê não sabe o que tá perdendo Joga a rush nessa piscina, senta com o placo, já mudo o clima Qualquer coisa me bota no paredão Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora Entendeu?